Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Robson Francisco e eu sou aqui do Pomar na Laje. E hoje eu queria mostrar pra você como você obteve a semente da nectarina. Particularmente eu não conheço muito bem da nectarina. Eu achava que era um pêssego comum, que na verdade é uma variedade de pêssego. É uma mutação da própria, segundo que eu dei uma pesquisada, da própria natureza. E eu fui hoje ao mercado, então eu achei lá a nectarina. Eu comprei os dois, eu comprei o pêssego e comprei também a nectarina. Eu queria compartilhar com você aqui. Tem pequenas diferenças, que eu percebi. Na nectarina, ela não tem um pelo como tem no pêssego. Já a parte interna dela é bastante amarelada, igual também o pêssego. Esse pêssego aqui eu comprei bem maduro justamente pra aproveitar a semente. Aqui ao lado, veja a diferença agora da semente, não sei se dá pra ver, agora não dá pra ver. O sabor do pêssego é bem pequenininho e já da nectarina não, é bem grande. Ela parece com uma amêndoa ou... Aqui é bastante conhecido como coração de negro. Já o sabor do pêssego, eu achei ele bem característico, bem parecido com o coração de negro. Deixa eu experimentar aqui. Ele não tá maduro. Tá inchado de vez, como algumas pessoas acham. É bastante carnudo. Não é muito suculento. Deixa eu ver. E o aroma dele é razoável. Particularmente eu não gostei. Deixa eu ver agora a... A nectarina. É mais suculenta. Tem mais açúcar. Não tem muita acidez. Não tem muito aroma também. Mas é bem mais gostosa. Bom. Ah, delícia. Bom, no próximo vídeo que eu estarei postando sobre a nectarina, eu vou extrair aqui da polpa, né? A extração dela eu achei um pouco difícil. Da nectarina. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou deixar secando aqui por um dia. E no próximo vídeo eu vou mostrar como extrair a amêndoa, né? A partezinha interna dele. No que eu pesquisei, você tem que retirar a amêndoa dela para poder obter mais sucesso. Ou você faz uma pequena fissura nessa casca e deixa ela na terra. Esses detalhes de como plantar a nectarina, eu vou deixar para o próximo vídeo. Hoje eu só queria mostrar para você a diferença da variedade de pêssego, né? Que é a nectarina. E mostrar também a semente. Se você gostou ou se não gostou do vídeo, você dá um dislike se não gostou. Mas você não vai fazer isso, né? E se gostou, você tem que dar um likezinho aí. É, tem que aceitar também ou não. Mas você escreva aí embaixo o que foi que você não gostou. Então simplesmente dê um dislike, tá bom? E no próximo vídeo eu estarei plantando a semente da nectarina. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Tchau!